Vamos falar agora sobre um crime que foi esclarecido pela Polícia Civil aqui da nossa região, envolvendo inclusive um adolescente. Pois é, esse crime aconteceu em 14 de setembro. O adolescente de apenas 15 anos foi assassinado. A Polícia Civil da cidade de Barretos, inclusive, prendeu dois homens suspeitos de participarem desse assassinato de um adolescente de apenas 15 anos no bairro Zequinha Mêndola. Na ocasião, o adolescente estava andando de bicicleta quando, em plena luz do dia, foi alvejado por disparos de arma de fogo efetuados por pelo menos dois criminosos, os quais ocupavam um veículo, Gol e uma moto. A moto e o carro são esses aí que a polícia, inclusive, aprendeu, além da arma que pode ter sido usada nesse assassinato. O delegado Rafael, que acompanhou atentamente, como as demais equipes, também essa investigação, falou a respeito e a gente vê agora. Com o auxílio dos Policiais Civis da DISE, chefiado pelo doutor Daniel do Prado Gonçalves, nós efetuamos a prisão de ambos os indivíduos. Um desses participava de uma audiência no fórum local e o outro foi preso em casa. Esse segundo, que foi preso em casa no bairro Los Angeles, com ele foi localizado um revólver calibre .32 com algumas munições que pode ter sido utilizado no crime. Isso vai ser submetido a exame de balística agora para se apurar efetivamente se essa arma foi utilizada no crime. Além disso, foi apreendida na posse desse segundo indivíduo uma motocicleta, que também pode ter sido utilizada no crime, um capacete e em um terceiro local, que também era alvo da nossa investigação, nós conseguimos apreender um veículo Gol, que foi o veículo utilizado no crime. E agora as investigações prosseguem para identificar outras pessoas envolvidas nesse crime. A motivação ainda está sendo apurada, mas, ao que tudo indica, houve um desentendimento anterior entre os suspeitos e o adolescente que havia sido morto e dentro desse desentendimento acabaram surgindo ameaças de morte e, infelizmente, acabaram sem fome da vida desse adolescente.